Bom, depois de ganhar a prova do Anjo, Cesar Black sentou pra conversar com a Anjo também, né, que o Anjo nessa semana é duplo, onde dois poderão ser Anjo, primeira vez que eu vejo isso acontecendo no BBB, né, cara, esse BBB tá uma... desculpa falar, desculpa falar assim, na moral mesmo, desculpa falar, mas tá uma bosta, velho, na moral mesmo, tá muito ruim, velho, mas enfim, Cesar Black sentou agora com Larissa pra trocar uma resenha, e nessa resenha, ele conversando com ela, ele disse o seguinte, Vamos jogar junto, ganhamos o Anjo junto, merecemos, né, demos o monstro junto, então merecemos dar imunidade junto, pra quem você quer dar imunidade? Não sei se a imunidade vai ser dupla, vai ser só uma pessoa só, se fosse eu, né, isso poderia prejudicar o meu grupo, eu chegaria e falava, mano, vamos dar imunidade então pra alguém que não movimenta o jogo, nem pra um lado, nem pro outro, nesse caso eu daria pra Amanda, o cara de sapato, porque aí, né, carta fora do baralho, vamos jogar uma imunidade fora, a edição tá obrigando a gente fazer isso, Porque vai ser muito injusto, a Larissa fazer a cabeça do Black agora, pra ele imunizar a Bruna, e é isso que ela tá tentando fazer, se liga nessa A prova foi dupla, ganhamos juntos, conseguimos tudo até agora, do Anjo, juntos, então a nossa decisão tem que ser juntos, tá ligado? Sim, com certeza Pra mim, igual naquela hora lá, se fosse pra abrir mão de uma coisa, o outro ganhar outra coisa ali, tem a questão do voto ali, o nosso foi totalmente de jogo, né? Exatamente Tu um ganha uma coisa, o outro ganha outra coisa, e se você ganhasse, eu ganhava outra coisa, então eu acho que isso daí tem que... Não, isso aí tá claro, mas eu só não quero... Cara, se fosse eu, primeiramente, eu iria falar, você quer ficar com o monstro, ou você quer ficar com o almoço? Ponto, eu ia falar isso, você quer ficar com o colar do monstro, e quer me dar o almoço, e eu escolho quem vai pro meu almoço, ou você quer ficar com o almoço e eu escolho quem vai pro monstro? Ponto final, cara, ponto final, eu jogarei assim, a imunidade, meu, a imunidade joga pra qualquer um ali, que não tem risco de ir pro paredão dessa vez, cara Vamos deixar os dois grupos vulneráveis, infelizmente a dinâmica foi assim, vai ficar assim agora Eu acredito que a imunidade vai ir de cada anjo, cada anjo vai imunizar um, faz sentido, porque são dois anjos, como dois anjos, uma imunidade De qualquer forma, vai ser algo interessante, Larissa vai querer imunizar a Bruna, o Cesar Black vai querer imunizar possivelmente o Gabriel Santana E a gente vai ter um paredão difícil essa semana, voltamos já já com mais vídeo, é nóis!